Nessa entrada discreta na Rua Aurora, fica o restaurante Iriconcito peruano. A cultura peruana é o tema da casa, presente nos objetos escolhidos para decoração e no cardápio, que já tem pratos premiados. Uma boa pedida é o ceviche de pescado. Delicioso é o prato mais reconhecido da casa, tem tamanho individual, médio e para a família. A bebida que acompanha super bem o prato é o pisco sour. O lomo alopobre é um prato para quem aprecia a comida mais simples. Tem carne, ovo frito, arroz, legumes e batatas fritas. E a variedade da cozinha peruana chega até os frutos do mar. O arroz com mariscos é excelente para quem gosta de camarão, polvo e lula. E de sobremesa tem algo mais tradicional, como o pudim ou mais uma iguaria da casa, a tortelada. No caixa a tentação continua, tem um alfajor e vale a pena experimentar um doce típico do peru, o turron, que são paletas assadas e passadas no mel e granulado. Música 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 Obrigado.